Você está no canal, Simpson Gamer, Simpson Gamer Você está no canal, Simpson Gamer, esse canal é bom demais Fala molecada, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez de volta aqui no Clash of Clans, molecada Aí ó, quem é vivo sempre aparece, tá? Tio Simpson não morreu, beleza? Aí os caras que ficam aí, Tio Simpson morreu Aí, seus haters, filho da mãe Tio Simpson não morre, Tio Simpson é imortal Ai, se eu te pego, Tio Simpson Tio Simpson Ai, Tio Simpson Olha só, molecada, a parada é o seguinte É... Tio Simpson voltou aqui, pá, primeiro porque eu dei vontade de gravar Vocês sabem que o Tio Simpson é o youtuber mais preguiçoso que existe aqui no YouTube, né, cara? Tio Simpson é preguiçoso Mas não é não, molecada É porque o Tio Simpson não está com outros projetos, tá? O YouTube, para mim, é diversão Então eu gravo quando der na telha E quem gosta do Tio Simpson continua inscrito no canal Quem não gosta, fazer o quê, né, cara? Eu não posso fazer nada É... Beleza? Eu só vou gravar quando eu tiver vontade de gravar E hoje eu dei vontade pra caramba, tá? Eu estou com saudade de vocês, tá? Eu sei que tem muita gente aí que curte o Tio Simpson pra caramba Gosta do Tio Simpson De vez em quando eu encontro um malacabado na rua E... É, Tio Simpson! Os meninos me abraçam, cara Cara, eu quase choro, velho É... 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 É muito legal, cara Vocês não estão entendendo A sensação, cara Peraí, sério, meu Para de rir A sensação de você ser conhecido na rua, tá? Pela... Apesar que o canal do Tio Simpson é um canal bosta, né? Não tem muito inscrito, não Mas você ser conhecido na rua, cara É... É uma criança chegar e falar que quer tirar uma foto Que é fã seu Cara, isso não tem dinheiro no mundo que pague E é por causa disso que eu sempre volto aqui pra gravar um vídeo, meu amigo Senão eu já tinha, ó, me mandado há muito tempo, tá? É por causa de vocês aí que curta o Tio Simpson Então chega de churumelas, tá? É... Aí eu já comecei a emocionar Só de falar nisso, tá? Então vou tirar essa tela aqui Tiro o Tio Simpson aqui Que o Tio Simpson é com essa cara lavada E olha só, molecada É... Agora, parar de jogar eu não parei não, tá? Eu não parei de jogar Que eu sou viciado nesse jogo Mas eu não compro o passe, viu, galera? Não compro o passe Não tem nada contra, né? Eu jogo com o passe ali de bronze ali Não tem nada contra quem comprar esse bilhete dourado, né? Que as falam, né? Não tem nada contra quem compra Mas eu não dou dinheiro pra jogo não, cara Não dou nenhum real O negócio vai na raça comigo, tá? É na raça O dia que eu cismar com essa bosta também É o par de jogar esse trem Que eu sou... Eu sou nervoso, cara É... O jogo começar me fazer raiva Eu chuto esse negócio aí É... É... Tio Simpson É, rapaz Eu não tenho esse negócio comigo, não Então eu tô fazendo no bilhete dourado mesmo, tá? E, molecada O objetivo maior desse jogo... Desse vídeo aqui É porque vai começar os jogos do clã, tá? Começa em dois dias E o nosso clã tem bastante vaga aqui Quanto mais pessoas... Tem só 34 membros Mas é 34 membros ativo, molecada Porque agora não tem ninguém na ativa Que a gente expulsa todo mundo Que não tiver afim de jogar, tá? Então se você é CV10 pra cima CV10, viu, molecada? É... Ou então um CV9 full Se for um CV9 full Pode entrar, tá? Tá aí a tag do clã Vou deixar a tag na descrição, tá? Se você quiser entrar no clã do Tio Simples Aproveita que agora eu abri o clã Tava fechado, tá? Então, é... Tava fechado Deixa eu até ver aqui É somente convidado, né? É isso mesmo? Fechado? Tava fechado Aberto a todos? Não Somente convidados, tá? Somente convidados Então tá ali Quem quiser entrar Tá na descrição Aproveita que não tá fácil De entrar no clã do Tio Simples Agora não, hein? Os colíder aqui agora Tá exigente pra caramba, velho Então vocês fiquem espertos, tá bom? É... E eu queria mostrar E agradecer A galera do clã Que o nosso clã Tá massa demais, molecada É sério Tá muito top O nosso clã Vai por mim, hein? Tem muito clã aí Foda que não tá igual o nosso aqui O nosso aqui Tá bom demais, cara Tá bom demais Vocês podem ver ali, ó Não tem ninguém ali, ó Pedindo tropa Por quê? Perde toda hora Mas a galera aqui, cara A galera aqui doa Rápido demais, tá? Vocês podem ver as doações Da galera aqui, ó Olha lá 2.500, 3.000 A galera doa muito, tá? Até o Tio Simples, ó É, rapaz É 1.416 tropas doadas Então, assim O clã tá muito top, molecada Em guerra Nem se fala Vou mostrar pra vocês A guerra de clã aqui Olha só Bom, a primeira guerra do clã A primeira Nós ganhamos de 40 a 8, molecada 40 a 8 A segunda guerra Lá na liga Nós ganhamos de 44 a 10, molecada A galera até desanimou de atacar, entendeu? Porque o Tio Simples aqui, ó E a turma aqui Tá arrebentando Ó A terceira, que foi a mais difícil Nós ganhamos de 38 a 24 A quarta guerra É É A quarta guerra 37 a 27 E a quinta guerra Nós ganhamos de Vamos ver aqui De 36 a 17 A sexta guerra É Nós ganhamos Fizemos um perfect ali, ó Fechamos as 45 estrelas Contra duas E agora nós estamos indo para a última guerra Nós já estamos arrebentando aqui de lavada também 28 a 6 Olha só Nós temos PT em quase tudo aqui, molecada Essas outras aqui que está faltando atacar É tudo PT na certa, tá? Então, vencemos todas as sete guerras Isso é É com certeza, tá? Vou mostrar que vocês veem aqui A temporada aqui Nós vamos mudar de liga agora, tá? Nós vamos mudar Vamos subir mais uma liga É Olha só Nós estamos em alta ali, ó Os sete clãs que participaram Nós estamos em alta ali, ó 328 estrela O segundo lugar Que é esse que nós estamos atacando agora Com 252 estrela, molecada Olha só Então, assim Foi muito top, cara Olha só as rodadas aqui Arrebentamos todo mundo, ó Primeiro em todas, olha aí Tá? Primeiro em todas Então, nosso clã está muito top Se vocês quiserem vir participar A tag está aí Mas já vou avisando, cara É para participar e ser ativo, né? É só para vir cá ganhar beijinho do tio Simples Ah, é, né? Eu gosto muito do tio Simples Então, eu entrei aqui para ganhar um Ai, se eu te pego, tio Simples Beijinho do tio Simples Um salve, cara Não, não vai por isso Vai aqui para ajudar o clã E juntar com a galera O clã é nosso, tá? Não é meu É de todo mundo aqui, tá? Então, tá muito top o nosso clã Beleza, molecada? Muito top Então, venha para o clã do tio Simples Eu queria agradecer a galera aqui Eu vou agradecer todo mundo, né? Que está participando Mas, especialmente aqui, a galera Mais ativa aqui Que está participando das guerras É o Jean Moreira O Konoha, né? Esse Railson aqui O King of Kings O Marcos Bessa aí Que tem ajudado bastante O Gil, cara Salve para o Gil Gil, o cara muito bacana Está aí, ó Firme e forte O Cebolinha O Cebolinha Apesar dele Não ter trazido A Mônica, né? Brincadeira Brincadeira Piada bosta Piada bosta O Abner Que tem duas contas aí também Está ajudando pra caramba Esse aqui, ó Esse aqui, ó Está sempre aí O Rick Titânio O Ozeias O Zena Cox O Marcos Bessa Eu já falei E o Deni Um salve pro meu amigo Deni O Deni é forte, cara O Deni é O Deni é um dos melhores Atacantes nossos aqui De vez em quando Até fica colocando As vilinhas mais fracas Pra ele Pra Pra poder Pra poder fazer mais estrela Não faça Não faça isso O Deni O Deni Não faz isso não, cara Ou faz não Ou você joga melhor Do que a turma, bicho Você tem que pegar os 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 Casca grossa Lá em cima, cara Esquece o negócio de estrela, bicho O negócio você aguenta Vai lá Você tem mais chance Do que nós, cara Você é melhor, ué É, ué Você regaça aí, né Beleza Então tá, molecada Sem zoação agora É Tá, vou mostrar um ataque Do tio Simples Pra vocês verem Deixa eu ver um ataque aqui Que o tio Simples Atacou Né, pra não ficar Só naquela Só pra vocês Verem Deixa eu ver Se tem uma Uma vila mais Aqui Tá, aqui o 10 Aqui Aqui o Deni Tá organizando isso, cara Ele marca as vilas Pra você atacar E o trem dá certo, tá É O trem dá certo Aqui eu taquei a 8 Vamos ver aqui Vamos ver uma Que eu taquei uma mais forte Aqui Aqui eu só fiz uma estrela, né Foi a única As outras tudo Eu fiz 3 estrelas Essa daqui Eu fiz só uma estrela, cara Ah, vamos ver qual que é Um mesmo Deixa eu ver Esse aqui Qual que eu taquei Aí, ó O CV12, moleque Ah não Esse é o meu Ô, você é burro, hein Isso é a defesa Isso é a defesa Ô, seu Zé Ruela É Eu taquei Foi Taquei Foi o 7, cara Eles pediram pra atacar O 7 Eles marcaram pra mim Eu fui Deixa eu ver aqui Eu taquei com o dragão eletro Ah, esse aqui é um CV10, né Tio Simp CV10 é fácil, né Tio CV10 é fácil Tá Deixa eu ver se eu acho O CV11 aqui pelo menos Então Ah, já sei que vocês vão falar isso Mas CV11 eu acho que Eu não dei PT, não Cara, eu sou Eu sou muito enregaçado, velho Aqui eu taquei o 8 Deixa eu ver o 8 deles aqui Aí, ó O 8 é um Deixa eu ver se é um É o CV12, moleque Né Tá fraquinho, mas tá bom Mas é um CV12 Vamos ali, ó Entrei ali com os dragões elétricos ali Mais um balãozinho ali E uma aceleração De um lado e de outro Que é pra fazer afunilamento ali, ó Olha lá É, moleque Tio Simp Não é tão nube assim Mas não Vocês estão achando É, Tio Simp Só Tá Tá Show de bola ali, ó Olha lá Eu com meus dragões elétricos ali, ó Sai escapelando todo mundo ali, ó Soba ninguém, velho Olha lá, ó Olha lá Olha lá o balãozão arrebentando tudo, olha Olha E olha só que tem um aí Que o meu balão ainda ficou vivo ainda, cara No final do ataque Deixa eu ver se é esse Teve um com o balão ainda ficou Não, não é esse, não Teve um com o balão ainda ficou inteiro ainda, cara Tio Simp Regaçou ali, moleque Ó Direcionou todo mundo ali pro CV, ó Saiu fazendo limpa É, cara Milagres acontece, velho Tá achando Tio Simp É Regaça, velho Passa lá em casa Depois da live Quero te mostrar uma coisa Não é live, cara Já falei que não é live O cara é medo demais, velho É, o Tio Simp É o bichão, moleque Ah, que é isso Aqui nós arrebenta, velho Nós arregaça com tudo, ó Arregaça com tudo Não sobra nada Passou na frente do Tio Simp Não sobra nada Está extrucido a todo mundo Olha, ó É o bichão mesmo Olha isso É o bichão mesmo Vem doido É o bichão mesmo Aê, ó É o bichão mesmo Vem doido É o bichão mesmo É o bichão ou não é, molecada É o bichão mesmo Você é o bichão Vem aí pro clã do Tio Simpson Dá aquela força Já chega descendo o dedo no like Já chega metendo o dedo no like do Tio Simpson Não custa nada Vai lá Mete o dedo no like Ajuda aí o canal do Tio Simpson É isso aí Vai logo Vai logo Vem pro canal do Tio Simpson Vem pro clã do Tio Simpson A tag está na descrição Seja ativo Vamos arrebentar nesses jogos do clã aí, tá Um salve pra todo mundo E eu volto qualquer dia Agora é assim Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Vamos explodir isso aqui, moleca Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal